O roubo de celulares é crescente em todo o país e um desafio para a segurança pública. Em Minas, um sistema para bloquear o aparelho roubado pode tornar o crime menos atrativo para ladrões e inibir o número de ocorrências. 27 mil celulares roubados ou furtados por mês. Esta é a média registrada em Minas Gerais nos cinco primeiros meses do ano. Você se sente inseguro de andar com o celular no centro, por exemplo? Todo dia a gente sente risco. Está muito grande o furto de celular, principalmente dentro dos ônibus. Hoje em dia o pessoal tem entrado dentro dos ônibus e assaltando. Evito, né? Evito andar com ele na mão mexendo o WhatsApp na rua. A gente toma algumas medidas. Inclusive eu nem saio com o celular na rua. Por quê? Porque eu tenho medo de ser roubada, de ser furtada. O celular é moeda de troca no mundo do crime e, por isso, alvo preferido dos ladrões. A Secretaria de Segurança quer coibir este comércio ilegal e, além do policiamento ostensivo e investigação, aposta na tecnologia. No início do mês, criou a Central de Bloqueio de Celulares. Em 23 dias, os operadores registraram 212 pedidos de bloqueio à Anatel, agência que controla as telecomunicações do país. Mas, para o sistema funcionar, é preciso fazer o registro da ocorrência. O BO é importante, inclusive, para mapear a atuação dos criminosos. Nós temos lá duas modalidades de bloqueio. Uma com o número do telefone, simples, e a outra com o e-mail, que geralmente está na nota fiscal. O registro do BO, que é o REDES, ele é um campo obrigatório no nosso sistema. Os outros dados pessoais, de maneira muito simples, o cidadão entra no site da Secretaria, seguranca.mg.gov.br, e faz o registro. O serviço também permite que lojistas e transportadoras bloqueiem de forma online aparelhos roubados. Para estes, que ainda não estão vinculados a uma operadora em especial, o sistema dá a opção de bloqueio por meio do e-mail, disponível nas notas fiscais das compras e cargas. Esse tipo de método, ele visa diminuir o valor de mercado que o produto tem, dessa característica, dessa modalidade criminal, e assim inibir com que ele seja comercializado imediatamente. Então, por isso, a gente até pede para o cidadão fazer o bloqueio dentro de 48 horas, a sua solicitação, que o nosso principal objetivo é fazer com que o produto perca valor de mercado.